Fala galera, beleza? Bedrum aqui pra mais um Drum Cover pra você! Eu queria pedir antes de o vídeo começar, se você gostar, é claro do vídeo, deixa aquele like, beleza? Deixa seu joinha pra fortalecer o canal, se inscreva no canal também, ative as notificações, beleza? E me siga no Instagram. E lembrando que temos Drum Cover todas as quartas-feiras e todos os sábados, beleza? À uma da tarde. Então, bom vídeo pra você, é nóis, falou! Se inscreva no canal, se inscreva no canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal